Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Acabou que a gente nem teve muito contados e aí já parou com tudo isso de novo, pelo menos de 15 em 15 dias que a gente se via na escola para pegar as atividades. Então, nós vamos mandar alguns desafios para vocês. Então, a professora Daniela, junto com os demais professores aí da nossa sala do quinto ano, vamos propor um desafio bem bacana. E para explicar e fazer, ah, nós vamos testar, né? Para vocês se divertirem um pouquinho e depois fazer aí com os familiares e quem sabe propor pelo Google Meet também aí com alguns amigos da classe, né? Que eu acho que vocês já sabem usar essa clarinha também. Vamos lá, o professor de arte vai se apresentar novamente para vocês, porque vai que tenha um ano novo, né? Oi, pessoal! Aqui é o professor Vitor de novo. Sou o professor de arte de vocês esse ano novamente e estou com muitas saudades. Estava com vontade de ver vocês. Hoje nós vamos fazer uma atividade bem interessante. Espero que vocês gostem, hein? Certo, pessoal. Tudo bem? Eu sou a professora Mayra de Educação Física. Muito prazer. Primeira vez que estamos nos vendo e espero que podemos retornar começar logo, certo? Vou explicar a atividade. É um desafio dos números. Os números vão aparecer aqui em cima na tela e nós, professores, vamos desafiar um ou outro e depois vai ter um número bem maior, com uma dificuldade maior. Primeiro, a gente vai fazer todo mundo junto para ser uma rodada teste para explicar para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Então, o primeiro número, vamos começar. Todo mundo pronto? Um, dois, um, já! Acontece, né, professora? Vamos lá para o segundo desafio. Mãozinha pronta? Um, dois, e... Cadê sua mão, professor? Achou! Eu nunca conhecia, Vitor. E ele já acabou, sabe? Como assim? Eu tava no número dois, aí eu perguntei, cadê sua mão, e o Vitor já disse, cadê a atenção? Nossa, eu falei, erros, né? Mas vamos lá de novo. Um, dois, um, já! Uhul! Agora fomos melhor! Acho que até no compasso, né? Terceiro teste. Todo mundo pronto? Sim! Tem uma aluna do milhoca? Sim! Tá do milhoca! Tá bom! Então tá bom! Vamos lá! Um, dois, um, já! Um, dois, um, já! Professor, professora Mayra, vou começar com você! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três, um, já! Chegou o último número! E essa professora Mayra, e ela aqui, meu irmão, tá brincadeira, se me der a essa casa! Vou dar de uma imagem, meus dois, meu irmão! Pois é E agora, Mayra, quem você vai desafiar? Agora vamos para o Vitor Preparado? Estou preparado Aceito o seu desafio Vamos ver? Está confiante Vamos lá Um, dois, três Uhul Muito bem Eu tenho um medalista de ouro nessa competição Eu tenho um desafio para a professora Dani agora Como será que ela vai se sair, hein? Ela está sendo para mim, gente, por favor Clusem os dedos Estou preparada Vou contar Um, dois, três Uhul Boa E agora, criançada Esse foi o nosso desafio A nossa brincadeira Que vocês podem aí em casa Fazer com papel, com caneta Lápis de cor Folha, né? Surfite Qualquer pedacinho de papel Até o jornal aí velho, né? Que tem em casa Rabiscar em alguns números Levantar para o amigo Para os familiares E brincar Tem diversas propostas Aqui o número aparecia Para a gente Para a gente poder Se baseando Vendo e Fazendo com as mãozinhas Mas a gente também pode Dificultando Memorizando Cronometrando o tempo E aumentando, né? E variando Porque como é uma brincadeira Não tem uma regra específica A gente pode Ir se adequando, né? Então ir aumentando O grau de dificuldade Espero aí que vocês Gravem aí o que vocês vão aprontar E enviem para o WhatsApp da escola Para o e-mail Para a gente também saber aí O que vocês vão aprontar No desafio de vocês Que a gente vai ficar aqui Curiosos para saber, né? É isso mesmo Se desafiem, hein, galera? Estou esperando que vocês façam E eu tenho certeza Que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Um beijo Bom desafio, pessoal! Tchau! Tchau!